Há dois anos os produtores de avestruz de São Paulo vêm se desfazendo dos animais. Alto custo de produção e dificuldades na hora de vender são os motivos apontados. Quem se arrisca como Carlos diz que os investimentos não compensaram. Mas o produtor acredita que a situação vai melhorar. Na propriedade dele são 45 animais direcionados principalmente para a produção de couro. Era um preço excepcional, era o segundo couro mais caro do mundo. E eu investi nesse ramo, nessa atividade nova. Cíntia foi mais longe, fez um grande investimento na propriedade. Há sete anos tem um sistema para o ciclo completo do avestruz. Do nascimento até a hora de mandá-los para abate. A veterinária construiu uma incubadora para os ovos. Aqui eles ficam por 42 dias até o nascimento dos filhotes. Do animal tudo é aproveitado. São pelo menos 35 quilos de carne, cerca de um metro e meio quadrado de couro já curtido. Além de plumas, sobrancelhas, unhas e bico. O mercado está se abrindo, as pessoas estão conhecendo mais o avestruz. E com isso vão acabar experimentando. E quem experimenta eu garanto que gostam. As plumas são vendidas principalmente para lojas especializadas e escolas de samba. Do couro são feitos bolsas, cintos e sapatos. E a carne rica em ômega 3 e livre de colesterol, atrai mesmo que de forma tímida. Novos paladares. O quilo da carne de avestruz já chegou a custar 90 reais. Mas hoje está mais acessível aos consumidores. Pode ser encontrada por 30 reais. É uma carne vermelha com textura de um filé mignon. Tem gosto mais forte do que a carne de boi. A Cíntia foi fazendo testes para encontrar o melhor tempero para a carne. Hoje produz linguiça e espetinhos de avestruz. A produtora participa de feiras pelo interior de São Paulo para incentivar o consumo deste tipo de carne. Os pequenos produtores aqui da região, nós estamos se unindo. Futuramente montar uma cooperativa para um acabar ajudando o outro mesmo. E conseguir pôr a carne no mercado com maior aceitação.